O presidente de hoje citou dois jogadores que recentemente o Grêmio negociou bem com o mercado europeu, e para os clubes brasileiros a negociação desses jogadores costuma ser fundamental para justamente oxigenar as finanças. Foi o caso do Everton Cebolinha e agora mais recentemente o PP, os dois foram para Portugal. Antes deles, o Grêmio teve um jogador que teve destaque ainda maior, que foi o Luan. O Luan foi o craque da Libertadores, que o Grêmio conquistou em 2017. Houve ali uma possibilidade de venda para o futebol russo, acabou não acontecendo. E ele teve uma queda muito acentuada de rendimento, hoje joga pelo Corinthians. Como é que o senhor vê a questão do Luan, que o Grêmio não vendeu quando era interessante fazer um bom negócio, que não surgiu, e a queda de rendimento desse jogador? Como é que o senhor, que conhece bem o atleta, analisa essa questão? Olha, eu acho o Luan uma rica figura humana, uma boa pessoa, uma grande pessoa. Acho ele um jogador fenomenal, acho ele um craque de bola. Mas o que acontece às vezes é que as lesões atrapalham, mas o atleta sempre tem que ter um plus, sempre tem que ter um plus. E o Luan muitas vezes foi extremamente cobrado, porque deram para ele responsabilidades às vezes que talvez ele não pudesse dar. E esta percepção de que ele poderia dar muito mais às vezes do que tinha que dar, talvez ele exigiu situações que ele não pudesse cumprir. Enquanto ele esteve à vontade para jogar e jogou conosco em 2017, foi o melhor jogador da América, fez uma partida, fez um campeonato com a Libertadores excepcional, nós fomos campeões da Libertadores naquele ano. Ele é um jogador que estava à vontade e conseguiu fazer tudo aquilo que tinha. Mas um jogador não pode ficar simplesmente na situação de um ano. Jogador que tem que permanentemente se cuidar, se preservar, se atualizar, se preparar bem fisicamente, se preparar em todos os sentidos técnicos e tocar a vida para frente. Tem várias profissões que todo mundo se atualiza, o jogador se atualiza fisicamente, se atualiza tecnicamente. E para mim, às vezes, faltou um pouquinho desta característica para o Luan. Mas não deixa absolutamente nada. No que diz respeito, ele continua sendo um craque de bola, um jogador fundamental. E o que falta para ele, às vezes, é ambiente. Se dá um ambiente para ele adequado de todo o processo de preparação, estruturação da sua vida e da estruturação da sua capacidade técnica e física, é um jogador que vai dar muito resultado ainda.